Dê o nome dos polígonos e classifique-os em convexos ou côncavos, depois justifique as suas respostas. Bom pessoal, na nossa videoaula de hoje vamos trabalhar aqui exercícios em cima de polígonos e em cima de poliedros. Então é importante que você fique até o final da videoaula, assista a resolução e vem comigo. Se tiver alguma dúvida durante a aula, deixa aí nos comentários e claro, não esqueça de deixar o seu like. Bom, vamos primeiro dar aqui o nome de cada um desses polígonos, tá bom? Então eu tenho aqui o meu primeiro polígono, é um quadrilátero, tá? Então eu vou escrever um quadrilátero, quadrilátero, beleza. Tenho aqui um quadrilátero porque eu tenho um polígono de quatro lados. No nosso segundo, na nossa letra B, eu também tenho um quadrilátero. Um quadrilátero por quê, professor? Porque ele tem quatro lados. Então eu tenho um quadrilátero também. Olhando aqui para a minha letra C, eu tenho um hexágono, tá? Eu tenho aqui um hexágono porque eu tenho ali um polígono de seis lados. E eu tenho aqui na minha letra D de dado também um polígono com o nome de hexágono, tá? Vou colocar hexágono mais uma vez porque ele tem seis lados. Então dessa forma eu tenho dois quadriláteros na minha letra A e na minha letra B e eu tenho dois hexágonos na minha letra C e na minha letra D. Beleza. Encontrar o nome dos polígonos é muito fácil porque é só você contar a quantidade de lados e colocar lá, tá bom? Então eu tenho quatro lados, eu tenho um quadrilátero. Se eu tenho seis lados, eu tenho um hexágono. Se eu tenho cinco lados, eu tenho um pentágono. Se eu tenho três lados, eu tenho um triângulo e assim por diante, tá bom, pessoal? Lembrando que de três lados até vinte lados eu tenho nomes especiais, tá? E depois do vinte em diante eu posso dizer que eu tenho, por exemplo, um polígono de vinte e um lados, um polígono de trinta e dois lados e assim por diante. Então vamos lá. Agora vamos para a nossa classificação. Quando que eu vou classificar um polígono como convexo? Eu vou classificar um polígono como convexo quando todos, preste atenção, todos os meus ângulos internos forem o quê? Forem menores do que 180 graus, ok? Quando todos os meus ângulos internos forem menores do que 180 graus. Já o meu polígono classificado como côncavo ou como não convexo, quando que eu vou poder classificar eles dessa forma? Quando pelo menos um ângulo interno for o quê? For maior do que 180 graus. Então vamos lá. Anota isso aí para vocês entenderem. Se você não entendeu, anota. Eu vou repetir devagar e se você não conseguir escrever, volta o vídeo, ouve de novo e anota. Um polígono é convexo quando todos os seus ângulos internos são menores do que 180 graus. Um polígono é côncavo ou não convexo quando pelo menos um dos seus ângulos internos for maior do que 180 graus. Então olha aqui, na nossa letra A, eu tenho todos os meus ângulos internos menores do que 180 graus. Então eu tenho aqui um quadrilátero convexo. Por que o senhor sabe que ali todos os ângulos são menores do que 180 graus? Por que, pessoal? Um ângulo para ser 180 graus, ele tem que ter, na verdade, exatamente o quê? A metade do ângulo de 360 graus. Ou seja, ele tem que ter um ângulo de meia volta. Ele tem que ser assim. E se eu tenho um ângulo que é maior do que 180 graus, eu também tenho um ângulo côncavo. Então, lembrando, vou repetir novamente, um ângulo convexo, ou um polígono convexo, é um polígono que tem todos os seus ângulos menores do que 180 graus. Um polígono côncavo ou não convexo é um polígono que tem, pelo menos, um dos seus ângulos internos maiores do que 180 graus. Na nossa letra B, eu posso pegar aqui, esse ângulo interno aqui, olha aqui, ele dá uma volta maior que 180 graus. Se eu traço aqui a linha, vamos supor que a linha aqui continuasse, vocês podem perceber que ele fica maior do que 180 graus. Ele é maior que 180 graus, tá bom? Então, ele é um polígono não convexo, ou um polígono côncavo, como o exercício está dizendo. Concavo. Então, eu tenho a letra B como um quadrilátero convexo, ou um quadrilátero côncavo, e a minha letra A, um quadrilátero convexo. A mesma coisa acontece aqui na minha letra C, eu tenho um ângulo que é maior do que 180. não precisa ser todos os ângulos, pessoal, pode ser pelo menos um, tá, gente? Eu posso ter dois ângulos? Posso. Eu posso ter três? Não sei, fica mais difícil, mas eu posso ter, tá bom? Então, eu tenho aqui um ângulo interno maior que 180 graus, então, eu tenho um hexágono côncavo, ou não convexo, tá? Depende de como o exercício vai estar falando. Na minha letra C, D de dado, eu tenho, ó, todos os ângulos internos menores do que 180 graus. Nenhum deles aqui é maior do que meia volta. Então, eu tenho um hexágono convexo, beleza? Então, essa é a diferença entre um polígono convexo e um polígono côncavo, ou não convexo, ok? Beleza, vamos para o nosso segundo slide, nosso segundo exercício, sem perder muito tempo. Aqui, a gente vai relacionar o quê? As duas colunas. Eu vou relacionar o polígono de um lado com o nome especial do outro lado, tá bom? Então, vamos lá. Um polígono de 20 lados, ele pode ser chamado de icoságono. É o nome especial do polígono de 20 lados. Um polígono de 20 lados, ele pode ser chamado também de icoságono. Um polígono de 14 lados, ele pode ser chamado de quadridecágono, tá bom? Quadridecágono, ele pode ser classificado como... Ele pode ter o nome, tá? Classificação é diferente de nome, tá? Eu quase falei aqui errado. Então, eu vou me redimir e eu vou explicar novamente. Nome é uma coisa, classificação é outra. Classificação é côncavo ou convexo. Nome é pentágono, decágono, icoságono, quadridecágono, eneágono e assim por diante. Um polígono de 9 lados é um polígono que pode ser chamado de eneágono. Um polígono de 12 lados é um polígono que tem o nome de dodecágono. E um polígono de 5 lados, é o mais fácil que todo mundo conhece, é o pentágono. Então, dessa forma, a nossa resposta fica desse jeitinho aí. Antes da gente ir pra próxima questão, é importante lembrar vocês que logo aqui embaixo, eu tenho todas as minhas redes sociais. Eu tenho o meu TikTok, eu tenho o meu Instagram e aqui o próprio canal do YouTube. Então, se você ainda não me segue no Instagram, você vai lá no meu Instagram e me siga. Se você não me segue lá no TikTok, vai lá e me siga. E se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento e se inscreva no canal. Bom, vamos pra próxima questão. De acordo com tetraedro, ou pirâmide de base triangular, lembrando, isso aqui pode ser chamado de tetraedro, ou pirâmide de base triangular. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Eu quero saber quantas faces ele tem. As faces, pessoal, são os lados. Quantas faces uma pirâmide, né? Vamos dizer assim, uma pirâmide de base triangular até. Bom, ela tem três faces aqui em cima, tá? Eu tenho uma face aqui, nesse lado. Eu tenho uma outra face aqui. Eu tenho uma face lá embaixo, no chão. E eu tenho a face que está lá na parte de trás, ó. Tá? No caso aqui, seria a minha quarta face. Tá? Então, eu tenho a face que está virada lá pra trás. Essa pirâmide de base triangular, ela está em pé, como se a gente estivesse olhando pra ela de frente. Então, eu não consigo ver o lado lá de trás. Então, ela tem quatro faces. As faces são os mesmos que lados, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Essa pirâmide tem quatro faces. E quantas arestas ela tem? Ele tem, tá? Ele, porque eu estou falando ele no sentido de tetraedro. Quantas arestas ele tem? Arestas, pessoal, são arestas pessoal. São as linhas. Quantas linhas ele tem? Olha, eu tenho uma linha aqui. Opa, peraí que eu estou sem a caneta. Eu tenho uma linha aqui. Eu tenho outra linha aqui. Eu tenho outra linha aqui. Então, eu já tenho três linhas. Quatro. Cinco. E eu tenho a linha lá de trás, ó. Seis. Então, eu tenho seis arestas. Deixa eu colocar aqui. Seis arestas. Beleza? Show de bola? Agora, deixa eu apagar essas linhas que eu fiz para não confundir a nossa cabecinha. E eu quero descobrir agora quantos vértices eu tenho. Quantos vértices ele tem? Bom, para vocês ficarem ligados no que é o vértice, o vértice são todas as pontas do poliedro. Do tetraedro, tá? Isso daqui é um poliedro, tá, gente? Então, esse tetraedro tem quatro vértices. Ó, quatro vértices. Eu tenho um vértice aqui, outro vértice aqui, outro aqui e outro aqui. A, B, C, D, eu tenho quatro vértices. Agora, pessoal, eu quero saber uma coisa diferente. Olha só. Eu quero saber quantos vértices tem seu polígono da base. Então, eu vou olhar só lá para a base. Ó, eu tenho um vértice aqui, um outro aqui e um outro vértice aqui. Só para a base do polígono, do poliedro. Ou dessa pirâmide de base triangular. Ou tetraedro. Eu tenho três, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu tenho três vértices no meu polígono da base. Ok? Então, vamos passar para o próximo slide. Agora, complete a frase a seguir. Vamos completar essa frase, pessoal. Olha só. De, ó, em uma pirâmide, a quantidade de faces, tá? Eu já vou completar aqui para vocês. A quantidade de faces e de vértices é sempre o quê? É sempre uma unidade maior que a quantidade de vértices do polígono da base. Então, aqui é a nossa primeira parte que está completa. Ó, a quantidade de faces e de vértices é sempre uma unidade maior que a quantidade de vértices da base. Olha só. De vértices do polígono da base. Quantas faces eu tenho ao total? Eu tenho quatro. E vértices? No caso aqui, no polígono completo. E vértices? Eu tenho também quatro. Então, eu tenho uma unidade a mais que a quantidade de vértices do polígono da base. No polígono da base, eu tenho três vértices. Então, se eu tenho quatro faces e eu tenho quatro vértices, no polígono completo, eu tenho o quê? Uma unidade a mais do que o meu vértices, do que a quantidade de vértices do meu polígono da base. Aqui embaixo, em uma pirâmide, a quantidade de arestas é sempre o quê? O dobro, pessoal, o dobro, dobro, é sempre o dobro da quantidade de vértices, tá? Vértices do polígono da base. Vértices do polígono da base. Olha só, vamos lá. Arestas. Quantas arestas eu tenho aqui? Eu tenho seis arestas. E quantos vértices eu tenho no polígono da base? Eu tenho três. Então, eu tenho sempre o dobro do polígono da base. Vamos aqui verificar o que eu acabei de falar. Verifique as propriedades concluídas anteriormente para a pirâmide a seguir. Aqui eu tenho uma pirâmide de cinco lados, tá? Então, eu tenho aqui o número de vértices do polígono da base. Eu tenho cinco. Número de faces. Eu tenho seis. Eu tenho sempre uma unidade a mais de faces e de vértices do que a quantidade de vértices do polígono da base. Meu polígono da base tem cinco vértices. Eu tenho seis vértices, que é uma unidade a mais. E eu tenho seis faces e eu tenho seis vértices na minha pirâmide, que são o quê? Uma unidade a mais do que a quantidade de vértices do meu polígono da base. E eu tenho o quê? O dobro de arestas da quantidade de vértices do meu polígono da base. Ok? Então, isso daqui é só para a gente perceber, né? Tirar aqui a nossa prova real de que isso tudo é verdadeiro. Bom, vamos passar para o nosso próximo slide, que agora a gente vai falar aqui, no caso, sobre o cubo, professor. Sobre o cubo. No caso aqui, eu vou falar sobre os prísimas, tá? Os prísimas. Os prísimas, eles têm duas bases, tá? Ele tem a base de baixo e a base de cima. E eu tenho aqui, ó, para os prísimas podemos usar uma ideia semelhante, mas não igual. Acompanhe o que podemos concluir com o prisma formado por quadriláteros regulares. Quadriláteros regulares são aqueles quadriláteros que têm todos os seus ângulos internos e todos os seus lados iguais, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Responda. Quantas faces ele tem? Quantas faces o cubo tem? Essa eu não preciso nem fazer conta, né? Eu tenho seis faces. Quantas arestas ele tem? Bom, aresta é um número de linhas. Então, eu tenho o dobro de faces. Eu tenho doze arestas. Quantos vértices ele tem? Os vértices é o quê? É a quantidade de faces mais dois. Então, eu tenho oito vértices, tá? Que são as pontas. Eu tenho quatro embaixo e eu tenho quatro em cima. Quantos vértices tem em seu polígono da base? O meu polígono da base é um quadrado. Então, eu tenho quatro vértices. Pronto, completei. Agora, vem comigo aqui e vamos para a parte aqui onde a gente vai continuar respondendo sobre o polígono, no caso aqui, sobre o prisma. Nesse sentido aqui, nesse caso, nós estamos falando do cubo. Agora, complete as frases a seguir, tá? Complete as frases a seguir. Em um prisma, a quantidade de faces é sempre o quê? A quantidade de faces é sempre duas, completa aí, é sempre duas unidades maior que a quantidade de vértices. Então, escreve aí, vértices. Então, a quantidade de faces é sempre duas unidades maior que a quantidade de vértices do polígono da base. Bom, a quantidade de vértices é sempre o quê? É sempre o dobro, tá? Então, escreve aí, sempre o dobro da quantidade de vértices do polígono da base. Vértices do polígono da base. Calma que eu vou explicar a vocês já, já, tá bom? A quantidade de arestas é sempre o quê? É sempre o triplo, triplo da quantidade de vértices do polígono da base. Vértices do polígono da base. Então, agora vem comigo aqui, vamos com calma, ó. A quantidade de faces é sempre duas unidades maior que a quantidade de vértices do polígono da base. Presta atenção, o polígono da base desse cubo são quatro, tá? Eu tenho quatro vértices. Agora, vamos pensar aqui nas faces. Quantas faces eu tenho no cubo? Eu tenho seis faces. O número seis, ele é o quê? Ele é duas unidades a mais do que quatro. Então, eu tenho duas unidades a mais do que a quantidade de vértices do polígono da base. A quantidade de vértices é sempre o quê? O dobro da quantidade de vértices do polígono da base. Então, vamos lá. A quantidade de vértices aqui nesse polígono, nesse cubo, são o quê? São oito. Eu tenho quatro na base de cima e quatro na base de baixo. Então, ele é o quê? Ele é o dobro da quantidade de vértices do polígono da base, que eu tenho apenas quatro vértices, tá bom? E a quantidade de arestas é sempre o triplo da quantidade de vértices. Eu tenho doze arestas, então eu tenho o triplo de arestas da quantidade de vértices do polígono da base, que seria quatro. Agora, para fechar a nossa aula, aqui eu quero que vocês verifiquem tudo o que eu acabei de falar. Verifique as propriedades concluídas anteriormente para a pirâmide a seguir. Eu tenho aqui um... Pirâmide não, gente. Esquece isso daqui. Isso daqui não é pirâmide. É prisma, tá, gente? Isso daqui vocês vão mudar por prisma, tá? Eu errei aqui na hora de digitar. É prisma, tá, pessoal? Então, olha só, eu tenho aqui um prisma pentagonal. Pentagonal porque é um prisma de cinco lados. Então, eu quero que vocês vejam aqui comigo. O número de vértices do polígono da base é o quê? Cinco vértices. A face. A face aqui é sete. É sempre duas unidades a mais do que a quantidade de vértices do polígono da base, que é cinco. Eu tenho o quê? Eu tenho o dobro de... Olha, eu tenho o dobro de vértices do vértice do polígono da base. Polígono da base eu tenho o quê? Cinco vértices. E o total de vértices no meu polígono... No meu prisma é o quê? É dez. É o dobro. E a quantidade de arestas, que são as linhas, é o triplo da quantidade de vértices que eu tenho no meu polígono da base. Então, com isso, pessoal, a gente vai finalizando aqui a nossa videoaula, a correção aqui dos nossos exercícios que eu deixei para vocês. E, se você gostou da videoaula, deixe um like. Se você não entendeu, deixe um comentário. Se não é inscrito no canal, aproveita esse momento e se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo. Eu fui! E aí Tchau.